Deus te convida, eu vou te convidar para você virar de pé em nome de Jesus e nós nos passamos ao ano passado, a outra parte da palavra do Deus eu convido aqui os pastores, pastores do mundo, a oportunidade de mim amém irmãos? amém irmãos? amém irmãos? do apóstolo Paulo e desde essa noite primeiro que são a mencer capítulo primeiro versículo primeiro começando o versículo primeiro do capítulo primeiro dessa tarde e dação de graças pela mentalidade dos irmãos e da rede é uma mensagem maravilhosa quando ele fala quando ele fala a igreja dos dois apóstolos em Deus e no Senhor Jesus Cristo graças e paz e paz de Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo ele conversa a carta assim a esta igreja que Deus fala aleluia essa coisa que eu tenho para vocês paz e no Senhor amém agora a vida não aceita e comece a orar aleluia essa sentida a presença da glória do Deus deixa Deus entrar a glória do amor o Cristo vai gostar o Senhor aérea força a presença a luz da luz da luz a luz da luz a luz Já sai a luz o meu O crente batizado no teu Espírito vai me abraçar, sentir a glória dessa luz. E ele, se eu, no teu poder, aleluia, o Senhor, Deus, aleluia, a glória de Deus, aleluia, a glória é de mim que adora, porque Deus é de mim que o favor a todos tem que adorar, é de mim que adora. Glória a Deus, eu vou sempre para o Senhor, sempre gritaram graças a Deus, a glória de Deus, aleluia, a glória de Deus, aleluia, eu quero falar algo para você, eu quero agradecer a Deus pela tua presença, aleluia, já sabia que sem você não tinha igreja? A glória de Deus, sem você eu seria um predador, só eu e Deus, mas você está aqui, porque Deus trouxe você, então adora a Deus. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer o trabalhador da obra, evangelista, que quando eu saio, ele trabalha, e mesmo eu pra ele me ajuda, Deus pregou pra vocês na escola bíblica, a do liberal, e vocês que ficaram além, a palavra do Senhor. Ela vai ser um outro predita, com presa, minha condiza, minha esposa, e fez uma perda de conta de Senhor, maravilhoso, aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, aleluia. Eu quero agradecer o que eu tenho aqui, você que pertence a alguma religião, ou que tem religião, se me rica da religião, porque a religião tira nós de adorar. Aqui não tem religião, aqui tem Deus a ser adorada, aleluia. E você pega o livro que é atualmente, e você pega o livro que é atualmente, e você pega o livro que é atualmente. Andrew, e você pega o livro que é atualmente. Você passa a dormir, ou você que passa a crerá da realidade, você vai ver um homem chamado humanitário, João, ai anda aquela glória, aquele bico que dá, com ele, parece nossa. Aleluia. Eu tenho uma frase escrita assim Eu lá, eu vi tempo Você está ouvindo isso? Eu lá, eu vi tempo Placa, tempo e crente Ele escreviu a mão a Jesus amém Aleluia Aleluia Com ruas de ouro E quadro de cristal Com doze portas Com doze nomes Com doze apóstolos de Jesus No lugar do coração E glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não tem ideia Não tem Tem só agora nós Que o povo roubado Não saia de Jesus Aleluia Tem pessoas que aceitam o revisto do Salvador Que entregou a santa e da patrista É eles que estão lá Amaramba Glória a Deus 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 Ele disse que viu muita gente De branco Glória a Deus O mal da doze O mal da doze O mal da doze E o homem disse Você conhece isso aí? Ele disse Não conheço não Porque você não conhece A pessoa tudo na terra É verdade ou não? É verdade Ele foi disciplinado E o mal da doze Vieram na terra Aleluia Eu lavava a sua peste No sangue e no torreio Por isso o santo quinto Que está aqui Adorando a Ele Com essa grande Aleluia O mal da doze E Ele diz assim Lembrando Sem cessar Da obra Da paciência Da esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo Diante de nosso Deus e Pai Lembrando sem cessar Da obra de cada um Aleluia Cada visto o céu É importante Para a obra do Senhor Cada oferta sua É importante Não tem Deus Não tem oferta Não tem não Não tem Abre só A tua boca A tua boca A tua boca A sua 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 boca O fruto dos lábios Que glorifica A Deus Aleluia, glória a Deus Como pastor, eu quero dizer para vocês Que sem você, difícilmente teria fenômenos que ajudam, que contribuem Que são cooperadores da obra do Senhor E tem uma coisa que eu vou dizer para vocês que me parece uma besteira Porque eu sabia que eu não tinha nada para reconversar vocês Aleluia Aleluia Imagina aquele homem paralítico que dominou o nome de Deus e me dá uma bola Aleluia Ele que está morto, ele vai levar o outro, ele que entra no alfone Então que Deus vai com o alfone, ele não tem trata Ele é impedido Aleluia Sempre aqui Sempre aqui Para os céus que traziam todo dia o outro é para mim Aleluia Cumprido perto com um manto de 22 bolas que eles tinham a capa Que tem que ficar dele e que tem que ir em qualquer lado Aleluia 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 Ele se provocava E eles se provocavam Aleluia Mas pelo menos uma moeda, não tinha que ser uma madrinha na época Aleluia Mas entramos pedro em João Palavra de Deus que seguiu o batizado três, mais três mil almas, em nome de Jesus. O homem cheio do Espírito, em nome de Deus, que tem o Palavra em outras línguas, é quem está entrando ali, aleluia. Amém, 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 amém. Amém. Aleluia. E a eleição é em nome de Jesus, que a vossa eleição é em nome de Deus, eleição é em nome de Deus, alcançamos a graça, é ou é? Ele diz que ele é eleito ao nação da graça. Imagina quando passa uma política, aí você escuta o pivô que morreu, aí você vai no rádio, ele olha, ele é eleito, aí eu tô, 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 alegria, eu tô eleito, eu tô eleito, recebe os amigos, faz comemoração, passa para a gente acordar, picha, fica lá, leve, porque valeu a pena, trabalhar, gastar, não é valeu a pena, não é valeu a pena, coisa assim, é verdade, a bíblia vai vir aqui, nós também é eleito de Deus, porque elas amam a graça de Deus, e nós também amamos a graça de Deus, só que a graça de Deus abrazou, bate no pé e me deu, sou eleito de Deus, por amor, de Deus abrazou, porque nós amamos a graça de Deus, e nós também amamos a graça de Deus, Aleluia! Aleluia! Dizia aí, ó! Você tá aqui no dinheiro tá aqui na roupa pra você. Aleluia! Glória! Pedindo uma coisa como foi isso que ele dizia, olha! Perdi isso! Foi bom! Aleluia! Que que é esperança? Aleluia! Eu contava pros amigos ali dentro daquilo que eu tá aqui numa peça de roupa Parabéns! Como foi isso? Eu andei no mar e na sombra da volta Foi forte demais A dor de ter perdido os meus filhos foi a maior Aleluia! Aleluia! Mas Deus nunca me deixou e tá ali a mulher chegando de novo Aleluia! O que eu te amo? E agora é a 7 mil velha tem 14 mil velha e eu te amo de mim e eu te amo de uma obra e eu te amo de uma obra você me dizia eu te amo de uma época que condição de fazer boa né? Boa! Depois que entrou uma prova tá forte Deus tá falando pra você agora Amém! Agora é Deus! Eu vou ler a palavra Pai! Agora é Deus! Hoje eu venho pra você negando demais Eu vou levar as mãos às duas Eu vou pensar pra a gente barra, meus filhos, meu Assim que eu venho Eu trarei e te volto pra você Deixa a palavra nós agora, porque esteja a paz. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar aqui do Senhor. Amado, Senhor Deus. Amado, Senhor Deus. Eu sabia que eu lembro, mas tem que sofrer um pouco para poder dar uma voz, foi? Tem que sofrer para orar mais. Tem que sofrer para não chegar a igreja de Deus com o nariz inclinado. E nós não somos nada, somos apenas barros. Aleluia, Senhor Deus. Eu sei que é barro, mas sabendo que existe o meu e é fiel. Eu vou estar acima de toda a sonha. Aleluia, Senhor Deus. E você tem que foi Deus e viveu. A vida do bem, esse pulmão que tu respira. Essa pão que tu fala, esse prato ouve. O emprego do bem, a calma do bem. Perfeita, Deus. A calma do bem, o ar. Vamos lá. Vamos lá. Aleluia. porque o nosso evangelho porque o nosso evangelho não é a voz só tem que falar mas só tem que poder aleluia não tem que poder e do Espírito Santo tem muita certeza que os crentes aprendem mas como é que nós curarou a voz não tem que poder 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 aleluia não tem que poder 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 tudo que eu preciso do Senhor aleluia aleluia não é contribuído só de palavras como Deus é contribuído na presença de Deus vem com a igreja dele aleluia 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 Ele é o poder de Deus, ele é o Espírito Santo de Deus, e Deus dá convidado os adoradores, e agora ele é quem ele adora. Aleluia! 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 Todo homem nasceu e nasceu na nossa vida. Algumas vezes ele tem adorado a carne, cheia de problemas, e vai receber a plena de fome da graça de Deus. Aleluia! 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 Na carne ele vai errar de paz. Aleluia! Se você ver a mulher que só vai ficar lá, não é só que a mulher que é. Ela não é assim a religião. Ela diz que nós somos quatro adorados e todos. E por isso que ele vem com a nele, e todos que ele vem com a nele, e todos que ele vem com a nele, e a mulher, a hora chegou. Aleluia! 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 A hora chegou! Aleluia! Aleluia! Olha pra quem tá do seu lado aqui. A hora chegou! Aleluia! Aleluia! Eu vou dar, meu sabão! Eu vou dar uma graça! Eu vou dar uma graçao desses adoradores. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, Glória a Deus! Nessa revelação de Deus, que não é o Senhor, não é o Senhor! Porque, pelo Santo de Liberterra, tinha muita gente nos aldeiros. O dia dele veio, vem cair, fica todos curados Mas falou assim, o que andava pra fulano, o adorador, aleluia 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 Ele vai passando, os homens vão olhando pra ele Camarada seco, camarada amejado, camarada doente de todo jeito E ele tá onde se abrindo por eles, aleluia E eles vão virar banheiro pra água, pra ver que ela é educada Porque nem tem direito de olhar pra ele, até porque ele não sabe quem é ele Aleluia E ele tá caminhando, aleluia E ele tá caminhando, ele olha pro outro, todo negroso Mas olha pra verdadeira, adorador Ele olha pra outro, todo chacalho Mas olha pra verdadeira, adorador, aleluia Glória a Deus Esse daí é paralímpico, tá lá Tem um povo na nação, é um adorador A enfermidade que ele tem que eu vou ele, a não pecar E durante o tempo ele vem dali, pedindo a bênção com o Senhor Os vantos querem da alma, chacalho e doente, mas não tem coração de adorador Não tem o crescimento de receber um glória E ele vai passando, e vai passando, até chegar ao paralímpico, olha pra ele E você é atorente, e diz, ele tá só, Senhor Só, Senhor Só, Senhor Só, Senhor Só, Senhor Tem o anda Aleluia O movimento das águas, porque você não entra Aleluia É assim, o anjo vai agir da água, tem um que vai na rua o primeiro que eu, não tem ninguém por mim. Quanto será ele? 38 anos. Aleluia! Mas ele não olha como há no homem, ele olha para o coração, aleluia, porque o coração é morador. Por exemplo, a glória é a tua chapa e vai para a tua casa, porque ele é o coração e é morador. A glória é a tua chapa e vai para a tua casa. A glória é a tua chapa e vai para a tua casa, porque ele é o coração e vai para a tua casa. Aleluia! A glória é a tua chapa e vai para a tua casa. Aleluia! A glória é a tua chapa e vai para a tua casa. Aleluia! A glória é a tua chapa e vai para a tua casa. Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.